Pediatra dá bronca na Virgínia Fonseca e o Zé Felipe, não gostando, vai pra cima do médico. Zé Felipe fica revoltado com o pediatra que chama a atenção da Virgínia por ela ter dado chupeta ao seu bebê em menos de 24 horas de nascido. Bom, a gente sabe, a gente tem visto aí o quanto a Virgínia tem sido criticada, gente, na internet, principalmente aí depois dos seus filhos, né? E após a gestação do seu terceiro filho, o nascimento do José Leonardo, não foi diferente. A Virgínia já se pronuncia, fala sobre essas situações e o Zé Felipe também se pronunciou, dessa vez, bastante revoltado com a opinião de um profissional da saúde, gente, um pediatra. Ele gravou um vídeo defendendo a sua esposa, a Virgínia Fonseca, sobre essas críticas que ela vem recebendo. E um profissional da saúde, não sei se era exatamente um pediatra, respondeu uma caixinha de perguntas, a famosa caixinha de perguntas no Instagram, com a seguinte pergunta, viu que a Virgínia já deu chupeta em menos de 24 horas? O médico respondeu o seguinte, não vi, mas era uma surpresa, né? Quem é desinfluencer e ou gente rica, não banca, estores de estação, sonementação, amamentação. O importante é ter tempo para fazer story e continuar influenciando negativamente uma massa que sonha em ter o mesmo padrão de vida, mas que nunca conseguirá. Eu detesto. Foi por conta exatamente desse comentário, desse profissional, que o Zé Felipe, gente, veio nas suas redes sociais revoltado com esse tipo de comentário. E o Zé Felipe mandou logo o recado para esse cara. Felipe mandou o médico pegar o diploma dele, o estetoscópio, o jaleco, radiografia e enfiar lá naquele lugar. Bom, eu acho que aqui na internet todos nós temos direito de opinião, o direito de fala. E essa, gente, é a opinião de um médico. O que a gente pode fazer se ele pensa assim sobre a Virgínia dar a chupeta à criança agora?